Eu sou DJ Fra, tô muito mal, ya! Ongo bag, troupa tenomão, Magalhães, ai, cota selen, ongo bag, troupa tenomão, da cibola, ai, da vassoura, ongo bag, troupa tenomão, meu tiba, quatro paredes, ongo bag, troupa tenomão, meu zemuda, puto de grão, tiba, 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 tiba toda, essa dica já não é batota, puto de grão, gata, devolta, tu mais que faço moradilha, não vou esquecer a luz que brilha, não vou esquecer o limpa, uau, em dúvida vai levar pau, puto bantu, num bigoiu, não sei mãe não, e fica calmo, puto de grão, De grão, de grima, tiba, 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 tiba Ongo pago tropa de nomo num bicoio 50 letras Ongo pago tropa de nomo da vasona Ai xoi capeta Ongo pago tropa de nomo pipoquinha Dites hamburgão Ongo pago tropa de nomo num fintiocho Ongo pago tropa de nomo é papo rabeta Jeff Fernandinho Ongo pago tropa de nomo é puto pirata Ai meu viloi Ongo pago tropa de nomo cota neufo Ongo pago que cota de nomo é paulo de rio Ongo pago tropa de nomo pipoquinha Dites de нем Ongo pago tropa de nomo é ta cibolam É tu goesing Espe tal pessoas Ongo pago tropa de nomo pago Sou tropa palato bago rabeta Eu tenho cruzeiro te rebenta no microfone Ninguém ma aguenta vata tu Meta es preso na cadeia Cheio a junto fra com o mando Agora sento com fume to un� proceeds Ongo pago tropa de choco Efei zoso me causa mal lofudo dono O próprio tropeira, ultimo você emagrete O ongobag eu já sou bom patente Temo de rima, sou muito potente Vim pra acabar com o rosto do outro Sai da frente, como mais antigamente fui mais falado Hoje em dia sou procurado, condenado está preocupado Me vê bem, desta vez estou preparado Direitamente para o mercado, acabou da vontade de indagos Manda um charro, eu sou DJ Russo, DJ Enifron Essa batida vai atrás dos anos condenado Sou ciente, não dilicuente O ongobag eu troupe de nome, família Brota Facilite O ongobag eu troupe de nome, o Chibonha Ai puto Kev O ongobag eu troupe de nome, uma negalinha Ai cinquenta letra O ongobag eu troupe de nome, todos calutas Puto de gran O ongobag eu troupe de nome, puto rebelde Ai DJ Fran O ongobag eu troupe de nome, propo Sinopo Dinday de Fran O ongobag eu troupe de nome, puto paisa Ai machucaba O ongobag eu troupe de nome, anaconda Puto de lois O ongobag eu troupe de nome, DJ Moindó Puto na conda O ongobag eu troupe de nome, cinquenta letra Itaibamburga 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 Eu sou da rua da vaidade, eu canto com muita verdade No cu duro tem liberdade, sou 100% do cachito Quem duvidou ali do feitiço Se portura Não vale a pena me esquecer Se duvida Vou já não se portura Bateu Naquela unidade 100% Já de repente Já tá no mangue Com toda a tropa Da batete Ibiribatota Essa tropa já vem do baião Não na grelha Muito esquerdo Ibiribatota Ibiribatota Instrumentada é da minha cuia Não vou esquecer uma tropeira Com a tinta tem uma cinta Ibiribatota Já não vou te esquecer Contraiano Bukomurga Da batita Ibiribatota Cota Lili Uxorati Ibiribatota Não vou esquecer uma degraus Me condenaste para a moda Puto de grau é rei do morote Me condenaste para a moda Puto de grau é rei do mascote Ibiribatota Ibiribatota G de France G de France G de France G de France Isto em Gerardão Gopaco Os governos do Cududo Puto de grau Paco Rebenda sem esquecer Na patriota Eu sou DJ fraco Muito mau Ya